Olá, meu nome é Vilela, Vilela da Mata, sou o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching e eu convido você a se engajar numa causa que é a regulamentação do coaching no Brasil. O objetivo dessa bandeira que eu estou levantando é fazer com que essa profissão e as empresas formadoras de profissionais do mundo do coaching possam ter maior qualidade e com isso também aumentar a credibilidade do coaching no Brasil. Mas fundamentalmente garantir a perpetuação dessa profissão e desse método que contribui significativamente com pessoas, times e empresas no mundo inteiro para o aumento de performance e da felicidade humana. Eu me sinto no dever de realmente levantar essa causa. Em 1999 eu trouxe o coaching para o Brasil, nós formamos milhares de profissionais extremamente qualificados e que precisam ter essa regulamentação da profissão, que precisam ter um conselho federal de coaching que possa realmente trazer essa credibilidade necessária para eles. Se você é um coach e busca contribuir com o mundo do coaching, engaje-se nessa causa também. Tudo o que você tem que fazer é clicar no botão que está perto desse vídeo ou até mesmo arrastar esse vídeo para saber como proceder e contribuir comigo, Vilela da Mata, nesta bandeira. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, vive intensamente.